Uá, adorei! Estão ferrados, tá? Contratada! Há um ano nasceu um dos maiores e mais desafiadores projetos da D-Studio. Criar uma TV na internet. No começo eu pensei que esse sonho fosse só nosso, mas vocês mostraram que não. Com o passar do tempo entendemos que nossos valores e propósitos são os mesmos de vocês. Então por que não criar e sonhar juntos? Começa agora Você na Dia TV A Seleção. E começou, hein? Diretamente dos nossos novos estúdios dedicados para os programas da Dia TV com esse telão super grande, um espaço enorme com plateia. A gente vai começar agora o Você na Dia TV A Seleção. O nosso programa que vai mostrar os bastidores desse processo seletivo em busca de um novo apresentador para a Dia TV já está começando com o pé direito, hein? Foram milhares de inscrições. Mas desse número a gente pré-selecionou 50 pessoas que participam do nosso teste de elenco hoje. Mas apenas 20 pessoas passam para a próxima fase. É importante a gente deixar claro que essa é a primeira vez que eu vou conhecer essas pessoas. Porque quem fez toda essa seleção foi a equipe da Dia Studio. Então eu não me envolvi nesse processo e a gente vai conhecer junto quem foram essas pessoas que a equipe selecionou. Mas eu não vou estar sozinho no episódio de hoje. Rafa Dias, a gente caiu o emprego, Rafa Dias. Pelo amor de Deus, a gente veio em busca de uma chance da nossa vida, gente. Mas vocês são talentosos? Vocês têm… Nossa, eu preciso mostrar mais o quê pra você, pra provar que a gente é talentoso? Se a Bielo tá aqui, a gente não pode estar? Olha isso! É, ué, eu acho que é um absurdo isso. A gente é esforçado, eu acho que não dá internet pra gente. Isso importa também. E vocês têm carisma, né? É, porque beleza não vai estar acontecendo, né, amigo? Então a gente se apoia no carisma. A proposta com os participantes vai ser o seguinte. Eles vão ter um minuto pra se apresentar e depois eles vão ler um TP. Eu já vou fazer uma pegadinha com os dois. Vamos passar o TP pra eles? Ih! Não acredito! Nossa! Ó, não vai errar o TP, hein, bicho! 3, 2, 1, com vocês! Estamos ao vivo, diretamente da Dia TV, pra anunciar que a Beyoncé acaba de confirmar a sua vinda para o Brasil no ano de 2025. É, a única cidade confirmada pela ex-Destiny Child foi Chiloriscope, da Serra da Macarrentice. É, gente. A Bey comentou que pretende incorporar grandes sucessos da sua carreira como Crazy Love, especificamente para o público brasileiro. A cantora é hoje uma das mulheres mais premiadas da história da música. Com mais de 20 Grammys e 31 milhões de discos vendidos, é pra poucas! É, vai perder? Eu duvido. Já mandei um Rodrigo apresentador aqui. Eu tô chocado! É, essa é… Como se a gente não tivesse lido antes, né? Tagaraga, 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 tagaraga… Não, vem tracar vocês hoje, que a gente vai receber as pessoas de verdade agora, né? Ai, meu Deus. Agora chegou a hora de a gente descobrir quem vai conseguir extrair o melhor de si com criatividade em tão pouco tempo. Dá pra mostrar todo o talento em tão pouco tempo, gente? Vai ter que dar, amigo. É um combo aí, né? Um combo de stories, né? É o combo do apresentador, né? Tem que fazer acontecer, gente. Eu tô confiante. Você tá nervosa? Ah, porque assim… Piquinho só. Um pouquinho. Tô tentando fingir costume. Eu tô aqui pra entregar. Aqui que é o teste do sofá. Olá! Aí é na sala do Rafa Dias. Pode passar depois. E aí, Caio, tudo bom? E aí, gente? Muito prazer. Looks maravilhosos, arrasaram, ansioso e animado. 60 segundos pra se apresentar. Ali tá o cronômetro, tá bom? Tá bom. Gente, muito prazer. Eu sou o Caio, um viadinho lá de Salvador. Me mudei pra São Paulo em 2016 pra fazer faculdade de comunicação. Eu fiz um vídeo sobre reality show, que é um negócio que eu sou completamente fissurado. Esse vídeo bombou. Ali eu falei, ó, temos uma oportunidade! Aí eu continuei postando com muita persistência, força de vontade, melhorando com o tempo também. Eu consegui transformar isso na minha profissão. Então, hoje, desde o ano passado, eu trabalho só como criador de conteúdo, falando ainda sobre reality show. Então, vocês imaginam o quanto por dentro eu tô assim de estar participando de um. E como eu sou vingativo também, vocês não me chamaram pra hora do VT, eu vim roubar o lugar da Bielo aqui de apresentador. Oh! Olha! Eu quero puxar o tapete! Ele conseguiu também, usou o tempo, gente. As pérolas estão aqui, ó. Pra serem jogadas. Se você tiver que trabalhar com a Bielo, hein? Ah, eu acho que Richard pode deixar pros bastidores. Pode deixar pros bastidores. Bielo, te amo. Foi só pra fazer VT ali mesmo. Mas a amizade continua. Nem tem, né? Mas vamos construir isso aí. Estamos ao vivo, diretamente, da DIA TV pra anunciar que a Beyoncé acaba de confirmar sua vinda pro Brasil no ano de 2025. A única cidade confirmada pela ex Destiny Child foi Choloriscope. Vocês conhecem bem na Serra de Mactarice. Bielo comentou que pretende incorporar grande sucesso de sua carreira como Crazy in Love, especificamente para o público brasileiro. Gostaram da Bey? Olha! Você já tem uma relevância na internet, né, Caio? Por que você acha que a DIA TV pode te agregar? Cara, porque eu acho que é um espaço que me permite fazer coisas que hoje, trabalhando comigo mesmo, eu não consigo, sabe? Eu sou muito limitado pelo que eu tenho acesso, que é muito pouco. Eu comecei nessa carreira de internet, querendo ou não, há pouco tempo. Eu acho que eu tô aqui pra aprender também, né? Na verdade, principalmente pra aprender. Caio, muito obrigado. Obrigado, Caio. Boa sorte. Tchau, tchau. Nossa, ele é excelente, gente. Eu achei. Ele é excelente! Ele nem gaguejou na cidade. Cara, ele não gaguejou na cidade. Isso que é mais focado. Ele deu uma sim, mas seguindo frente. Não, ele conseguiu dar uma contornada, assim, né. E acrescentou uns cacos legais pro texto também. Oi, Arélia. Olá, tudo bom? Você pode ficar aqui na maestação. Olá, eu nem acredito nesse momento. Chegou! Bem-vinda, Camila. Grudou o papel na barriga. Ai, menina, eu tô aparecendo, eu vim toda bonita. Me deixou, parecendo um Teletubbies. Mas tá ótimo, é sobre isso. Dia TV é isso, amiga? Ai, tudo bem. Cheguei oi, amiga. Vim toda a minha skin puta do GTA, ela faz isso. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tô feliz de ver você. Ai, gostei do look, amiga. Arrasou. Entrevista de emprego aqui, amiga. Eu tô sabendo, eu tô sabendo, é sério. Trouxe o currículo. Eu trouxe o filho lá fora. Camila, você vai ter 60 segundos pra se apresentar. Ai, que delícia. Ali tá o cronômetro, tava com você. Oi, gente, meu nome é Arely, eu tenho 31 anos. Eu sou de Recife, Pernambuco. Eu sou jornalista e sou especialista em direitos humanos também. Meu nome é Camila Toqueto, tenho 26 anos, uma carinha de 18. Passo por 22, graças a Deus. Sou jornalista, apresentadora. Estou aqui pra realizar o meu sonho, que é trabalhar na Dia TV. Meninas, por favor, eu preciso desse bolos. Eu preciso disso, cara. Fui apresentadora de um programa cultural durante 5 anos. E é coisa que eu mais gosto de fazer, porque eu acredito muito na comunicação como uma ferramenta de transformação da sociedade que a gente vive. Eu me emociono falar sobre isso. Porque isso tá no meu coração e eu não me imagino fazendo outra coisa. Quero trabalhar com comédia, é meu sonho. Quero muito trabalhar com comédia. Fiz anos de teatro, fiz um monte de coisa. Mas o meu negócio é apresentar aquele negócio de imitar cachorro. Não dá pra mim. Eu vejo o pessoal imitando cachorro. O que é isso? Eu não creio isso pra mim. Eu sou estrela eu, hein? Acabou o tempo. Legal. Aqui a gente imita cachorro se precisar. Eu imito cachorro, eu imito tudo, tá? Dependendo do cliente, a gente pode. Ela só mudou o discurso, já. Eu quero ser a árvore número 3. Tá, ok. Arrasou, amiga. Então é por isso que eu quero ser apresentadora da Dia. Porque eu amo muito comunicação. E eu acho que tem muita história boa ainda pra ser ouvida e ser contada. Ah, olha. O sol do tempo, né? O sol do tempo certinho. Eu assisto corrida das blogueiras. Eu assisto corrida. É isso aí. É importante. Estamos ao vivo diretamente da Dia TV para anunciar que Beyoncé acaba de confirmar a sua vinda para o Brasil no ano de 2025. É, querida. A única cidade confirmada pela ex-Destiny's Child foi o Childe Crows, da Serra da Macare... Macare... Macarentince. Chilos... Chilos Corip. Da Serra da... Da Serra de Mancarentice. A cantora é hoje uma das mulheres mais premiadas da história da música, com mais de 20 Grammys e 30 milhões de discos vendidos. Dá pra acreditar? Pelo amor de Deus, né, gente? Inveja de você? Inveja de você, minha filha. Oh! Esses nomes descomplicados, descomplicados. É uma pegadinha que a produção colocou. É, a produção Rafa Dia. Ah, eu achei. E aqui, Nadia, o que você gostaria de apresentar, se tivesse a oportunidade? Eu adoraria apresentar um programa sobre música ou sobre cinema. Atualmente, eu falo muito de entretenimento, TV e famosos. Fofoquinha, eu sou uma fofoqueira. Mas eu falo de tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. Literalmente, tudo. Eu consigo mudar o meu personagem de qualquer jeito. Se vocês quiserem uma Hard News, eu sou. Eu viro uma Raquel Cheherrazade. Tá, você consegue falar mais sério também, se você precisar, então. Claro, minha vida. O que você precisa? Dá uma notícia mais, você é uma morte. Boa noite. Aconteceu uma morte, vou noticiar uma morte. Vou noticiar uma morte. Então infelizmente, a gente não pode dar uma risada, porque é um luto comunal, né? Gente, eu amo vocês. Obrigada, amiga. Faz diva da diva, pelo amor de Deus. Pode deixar. Obrigado, Camila. Ligada no 220. Ligada. Eu gostei muito, só acho que não dá pra ser assim o tempo todo. Em todas as notícias, em todos os programas. Eu adorei. Nossa, eu adorei ela também. Eu adorei. Eu acho que o rolê da cidade, eles vão se enrolar. É, mas eu adorei. Só no começo, achei que ela falou muito olhando pro chão. É, eu também achei. Sentiu uma falta de uma conexão, assim. Mas é que ela tava… Mas depois foi, sabe? Foi onde ela colocou o nervosismo dela. Apesar do nervosismo que é normal, eu me senti super acolhida. Então foi maravilhoso, foi melhor do que eu esperava. A nossa cabeça não para um segundo. E vamos que vamos, né? Realizar nosso sonho da cara tapa, porque jacaré parado vira bolsa de madame. Olá, eu sou Emília Bizotto. Sou comunicóloga, comunicadora. Sou formada em jornalismo. E adoro o que eu faço. Você já trabalha como jornalista, então, né? Já trabalhei bastante. Atualmente, eu trabalho com redes sociais, mas tive a minha fase no jornalismo. Mas você cria conteúdo hoje pras redes sociais? Eu comecei minha vida profissional trabalhando em assessoria de comunicação, assessoria de imprensa lá em Brasília. Mas me descobri mesmo fazendo trabalhos em vídeo. Sou baiano. Morei oito anos em Brasília, que foi onde eu estudei. Me formei em jornalismo. Moro aqui em São Paulo há seis anos. Vim pra São Paulo, larguei tudo pra correr atrás do meu sonho, que é trabalhar com televisão. Já fiz publicidade de televisão. Já fiz programa ao vivo. Sou apaixonado por esse mundo aqui. E quando eu vi essa oportunidade, eu não pensei duas vezes. Falei, ah, vamos lá tentar de novo. Seja o que Deus quiser. É o seu sonho. Você tá aqui pra isso. Se entrega, se joga, que vai dar certo. E vai dar certo até onde tiver que dar certo, né? Então eu tô aqui pra poder ser testado e quem sabe garantir essa vaga. E é isso. Nossa, fala muito bem, amigo. Nossa, chique. Gente, a única cidade confirmada pela ex-Destiny Child foi uma cidade assim que a produção me pegou assim de surpresa porque eu não consigo nem falar o nome. Vou pedir pra produção segurar um pouquinho. é Chilorriscope, da Serra da Mante... Serra de onde, produção? Pelo amor de Deus. Segura aí. Vamos com calma aqui. Meu primeiro dia, Nadia. Serra de Maquerra... Maquerraquim... Chilorriscope. Da Serra de Maquarratice. Meu Deus, família. É Criscope. Chilorriscope. É a Citrosplorps... Putz. Chilorriscope. 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 Eu já tô há tanto tempo trabalhando com o vídeo que eu não consigo ficar mais nervosa ou ficar insegura. Olá, pessoal. Pra quem não me conhece, eu sou herdeiro legítimo de Hebe Camargo. Mas você pode me chamar de Gui Sampaio. Nascido e criado aqui em São Paulo, tenho 29 anos. Meu nome é Felipe Ferreira. Eu sou jornalista, publicitário, pai de pet também. Senti uma inquietação muito grande em querer me comunicar, me expressar, poder falar com as pessoas. Eu sinto que eu tenho a missão de transformar pessoas assim como eu fui transformado. E aí, no ano passado, decidi começar a fazer vídeos falando sobre política. Eu fazia imitações de políticos. Eu faço o presidente Lula. Também faço o tal ex-presidente também. Tal quem? Meu Deus! Meu Deus! E também faço algumas pessoas que já tentaram ser presidentes, como o Cenoura Bravarel. Aê! Também tem o Luciano Huck, loucura, loucura, loucura. Consegui uma grande quantidade de seguidores e decidi que eu ia tocar isso na minha vida. Não foi a melhor decisão no momento, porque agora eu estou quebrado. Meu nome está no Serasa. Então, mais do que tudo, eu tô aqui atrás de um emprego. Então, por favor, pode ser qualquer coisa. Tô topando. Muito obrigado. Você largou tudo pra ficar com o seu conteúdo? Tudo. Tudo. E hoje você vive do seu conteúdo. Hoje eu vivo. Eu adoro este cara que está aqui, o Rafa Dias. Por acaso você gosta de hambúrguer e de siri? E foi muito inesperado, assim. Eu comecei em agosto com 1.200, 1.300 seguidores. Agora eu tô quase com 160 mil. Você, meu xará, dubidubidu. Você tá muito bonito, hein? Tá parecendo salsicha. Ferreira, vou pedir pra você o outro teste, que é o teste do TP, beleza? Parte dele você podia ler imitando alguém, né? Será? Ah, eu acho. É, se quiser trazer... É com você. 30 segundos e o texto tá na tela valendo. Aê, estamos ao vivo e diretamente na Dia TV pra anunciar que a Beyoncé acaba de confirmar a sua vida para o Brasil no ano de 2025. Bom, pessoal, a única cidade confirmada pela ex de Steinchild foi a Chiloripscope da Serra de Mont-de-Marac... Maran-ma-quarentize. Porra, eu sabia que ia ter pegadinha, velho. Eu sabia que ia ter pegadinha. Eu fiquei lá fora, pra soltar a língua. Não, e o anterior tacaram um balde de água, né? É, é uma brincadeira. Tem hora que sai o pó aqui, tem hora que vai sair o pó. Vamos receber Luca. Tô nem aí, tô nem aí. Tem porta aberta aqui, né, que eu vim falar. Chegou a Luca. É, nós falamos o Rafa, tá? Que delícia, que delícia. A gente já serviu no Corrida das Blogueiras, né? Na verdade, a gente serviu nas Crisouças, que vocês não me quiseram lá, né, gente? Pode falar? Eu tô super feliz, super tranquila, tranquila, assim, com o que eu apresentei. Espero não ter falado muito rápido, que a gatinha, ela fica meio… E aí, minhas primas da DIA TV, tô aqui com a banca do meu TCC, né? Pra poder dizer pra vocês que eu sou Luca Cortez, tenho 31 anos. Ou também conhecida nas filas de lotérica e também nas redes sociais, como Égua Luca. Porque eu sou de Belém do Pará, da Amazônia, o lugar que eu mais amo nesse mundo. O Norte vem, pode ver forte que ela é do Norte. Vamos ter Belém do Pará aqui na DIA TV. Eu já tô querendo bater meu ponto, assim, quando eu sair daqui. Você já tentou entrar no Corrida das Blogueiras. Você já participou do Queen Stars, que era um reality de canto. E você tá aqui hoje tentando ser apresentadora, né? Fracassei em todas. Não, mas tá tudo certo, assim. Na verdade, o Queen Stars eu ganhei. Sou vencedora do Queen Stars, mas tem que assistir ao contrário, né? Se eu ver o contrário, a vencedora sou eu, né? Porque sai no primeiro episódio, vamos deixar baixo. Na verdade, assim, tudo eu via como plataforma de conseguir me expressar, me falar. Até no próprio Queen Stars, no Corrida. Eu sempre achava que a fala, o dom de apresentar... Eu achava que poderia permanecer. Então você já queria estar nesses realities com uma intenção de falar mesmo? Sim, sim. Tanto que nos que eu participei, assim, o momento que eu me sentia mais à vontade era na hora de falar, assim. Chegava na hora de cantar, nem parabéns pra você acertava o tom. Mas na hora de conseguir falar, de olhar pra câmera, de olhar pra galera, de conversar... Mas você foi caruda e mesmo sem conseguir acertar o tom, você foi. Foi, foi, meu. Eu queria um tom, acertei no Jerry, assim, sabe? Tava uma loucura. Vamos receber o Gui. Pode subir, Nina. Eu já te vi no ar na Dia TV. É, essa carinha aqui, né? Já é conhecida. É, você já aprontou. Deu certo o relacionamento? Você já aprontou nesse estronde. Eu não posso subir isso, não. Então a gente quer se jogar, experienciar a vida. Isso! Eu senti o clima demais! Passar… Causou bastante, né? A gente vem pra isso, senão a gente fica em casa. Tá certo, amigo. É isso aí. Ah, é? O Dark Room, é verdade. Você já esteve aqui no Pra variar, né? Já estive. Tenho mesclado muito mais a minha criação de conteúdo com a minha arte, justamente pra eu conseguir me expressar, pra eu me dar esse direito à humanização também. Como foi a experiência de estar aqui na Dia, de participar de um programa ao vivo? Foi muito massa, em especial porque eu sempre fui muito direcionada pra falar sobre questões de racialidade, que são coisas importantes pra mim, mas ao mesmo tempo, como eu mencionei, eu tenho outros talentos. Eu vim pra falar da minha arte, eu vim mais como preta rabisca do que como Nina Crispim. Esqueci de mencionar que eu tenho uma marca de jóias também. Também trabalho com produção de moda. Sou uma pessoa bastante extrovertida, comunicativa. Tímido às vezes, mas nada que vai me atrapalhar. Gosto de ouvir a história das pessoas, gosto também de contar a minha. Foi um momento super especial pra mim, porque foi uma demarcação ali dessa virada de chave de deixar de falar sobre as minhas dores e começar a falar sobre os meus valores. Quando a gente quer ser apresentador, a gente quer comunicar. A gente quer ouvir também e vivenciar tudo que a gente puder em todas as dimensões possíveis. Sobrou uns 10 segundinhos ali. Só falou de bonita, então. Fui maravilhosa e o processo foi maravilhoso também. Confiança na foto. É isso, né. Porque a falta de confiança não ia me ajudar em nada. Então tem que vir com ela pra cá. Eu sou o Jean, eu tenho 27 anos, sou publicitário daqui de São Paulo. Eu sou publicitário de formação, eu fiz música e letras, fracassei em tudo. Eu já trabalhei em alguns veículos de comunicação, só que ainda não tive a oportunidade de estar na frente das câmeras, que é uma coisa que eu sempre quis desde criança. Mas tô aqui sobrevivendo, fazendo conteúdo, tenho 45 anos, sou nortista, não venha forte, que eu sou do Norte. Eu tenho dois hábitos que eu gosto muito de falar que eu tenho, que eu gosto muito de cozinhar e de fazer exercícios físicos, porque eu penso muito nisso como um autocuidado, assim, e eu quero ter sempre minha saúde bem pra fazer a coisa que eu mais gosto, que é em shows, festivais. Eu amo isso, eu amo música. Não posso citar essa música especificamente para o quadro brasileiro, para o público brasileiro que eu quis dizer. A cantora é hoje uma das mulheres mais premiadas da história da música, com mais de 20 Grams e 31 milhões de discos vendidos. Tem que ir lá pra ser assistida. Top 10 que leram bem o TP agora, hein? É isso, Jean. Obrigado pela sua participação e boa sorte. Muito obrigado, Jean. Prazer. Valeu, Jean. Sabe esse aqui? Pode ir lá. É, eu achei que o Jean não tá pronto ainda, gente. Eu achei que não, também. Eu não sei. É, eu acho que ficou… É que tem tanta gente boa, né? Gente, o Márcio é isso, né? É, muito bom. Eu quero conhecer o trabalho dele também, ele é ótimo. Então… O verde dos seus olhos e os dois lados do abraço… A cast é cantora ou apresentadora, amiga? Não. Ou os dois aí? Não, cara, os dois. Assim, eu não vou negar que a música sempre foi um sonho muito grande da minha vida. Tá. Sou apresentador, cantora, ator, creator, modelo, mil e uma utilidades. E eu sempre tive uma vontade, eu falei isso até na minha entrevista. Eu falei, cara, eu sempre achei que eu ia cantar e cantar ia me dar oportunidade de apresentar. Os meus conteúdos, principalmente, são sobre música, lifestyle, autocuidado… Ah, é bastante coisa, né? Bastante coisa. E eu acho que o apresentador acaba entrando também no lifestyle, né? Eu vou mostrar um pouco do meu dia a dia como cantor, como apresentador. Eu acho que isso é muito legal. Então você acha que você poderia falar de qualquer coisa? Poderia falar de qualquer coisa, meu amor. Eu amo falar, eu amo tagarelajo, dá pra perceber. Então, botou ali no TP. Estamos ao vivo diretamente da DiaTV pra anunciar que a Beyoncé acaba de confirmar sua vinda para o Brasil no ano de 2025. Pode comemorar, levanta desse sofá. A única cidade confirmada pela ex-Destine Insheld foi Chilos Riscopo. Exatamente. Nem eu mesmo sei pronunciar o nome, da Serra de Maquarentice. Bey comentou que pretende incorporar grandes sucessos na sua carreira, como Crazy In Love, especificamente para o público brasileiro. A cantora é hoje uma das mulheres mais premiadas da história da música, com mais de 20 Grams e 31 milhões de discos vendidos. Coisa pra caramba. Obrigado. Marty, muito obrigado pela sua participação aqui e boa sorte, tá bom? Obrigado a vocês, gente. Prazer, Marty. Tá difícil, tá? Vai ser difícil, hein? Ele é muito bom. E a Carla tem o mesmo sobrenome da blogueirinha, que é Matos, né? As duas cantam, as duas são do Rio. É, e camioca também. Tem uma coincidência, né? Vem o feat aí. Vem o feat, vem o feat. Ela canta muito bem. Canta e canta também. Gente, eu achei, mas talvez ela cante mais do que ela presente. É, eu fico um pouco preocupado com aquilo, né. Mas como ele falou aqui, deixou claro que a prioridade dele é apresentar o programa… Eu também fico preocupado com essa coisa de muito trabalho, né. De muita coisa… Mas se ele focar como apresentador, vai longe, porque ele é muito bom. De frente da blogueirinha, que sabe dividir muito bem a sua carreira de atriz… No teatro, na moda… E que tem essa versatilidade, né, de vários talentos. É multiartista, né. Eu acho que eu queria ter visto mais do lado da apresentação ali, né. Talvez lá soltado mais coisas. É, e achei também que assim, ficou muito a música. Meu trabalho é com música. Eu canto e componho. Pela música, eu consegui chegar. Eu canto música pop. DJs me chamavam, porque eu componho também. Aprendi nisso, trabalhando com música. Cantar é um sonho muito grande. Ê, ê. Vamos receber a Lari. E esse look, amiga? Vamos pegar moda, né, gente? Caramba! Pode subir, Rian. Tem todo com conceito pra vocês. Ai, chique. Moda e beleza, muito específico. Sinto que falta um pouco. Sim, sim. Então tinha que ter um it girl. Sou eu, né, gente. Sou influenciador digital nas redes sociais com o ramo da beleza, tá? Tua passada. Tem um pouco de ranço de gente que é meio… Ai, gosto de todo mundo. Não, não gosto de todo mundo, gente. E tô um pouquinho nervoso. Vocês acreditam, gente? Que eu tô há três dias me recuperando da dengue? Por isso que eu tô com essa voz um pouquinho assim. Mas a dengue não vai me parar, entendeu? Porque eu vou sambar na cara dela pra mim ter o meu programa aqui juntinho com você na Dia TV. Estamos ao vivo, diretamente aqui da Dia TV pra anunciar quem? Gente, a Beyoncé, maravilhosa. Que ela vai vir ao Brasil. Quer dizer, ela… Ih, me verdii um pouco. Que a Beyoncé acaba de confirmar a sua vinda ao Brasil em 2023. A única cidade confirmada pela ex-Dashney Child é… O quê, gente? Marrakech… Gente, não sei ler isso, não. Marrakech, entendeu? Bey comentou que pretende incorporar grandes sucessos de como sua carreira Crazy in Love especificamente para o público brasileiro. Você tá nervosa? Ah, porque assim… Um pouquinho só. Um pouquinho? Mas é que você falou 2023. Ai, louca, né? Pelo menos, entendeu? Em 2025. E a cidade, você foi pra outro lugar e… Gente, mas aquele nome ali não dava. Deu enrolada? Dei mesmo. Mas eu dei o meu jogo, acho que eu entreguei. Eu acho que não tem como você ficar só presa em UTP. Você pode… Nossa, ela tem muita personalidade. Eu tô muito confusa. Eu tô muito confusa. Porque eu gostei muito, mas ao mesmo tempo eu fiquei… Nossa, mas eu acho… Você que ela sabe o que ela tá fazendo aqui? Não sei. Eu vou falar até num lugar de identificação, assim. Eu acho que ela deve ser uma pessoa difícil de se lidar. Eu achei exatamente isso. Mas ela tem uma nojentice que eu acho que faz parte, entendeu? Talvez por ser novo ainda, ele precise pegar no tranco e aprender. Sim, sim. Mas eu acho que se ele conseguiu sozinho… Não, isso sem outra dúvida. Atrás de marca, fazer live… Ele tem muito… A experiência realmente é com o tempo, assim. Não sei se tá pronto agora, mas… A Deng também empaqueou, coitado, né, gente. E se não entrar aqui, ó, amiga, pode mandar pro Corrida das Blogueiras o vídeo, tá? Estamos abertos, tá? Porque eu achei o perfil muito interessante. Essa aí, ó, a Andressa Keire, ó. Blogs, cuidado, tá, querida? Porque a HBO aqui chegou. Beijos. Vamos receber o Davi. Olha o lookão dele! Olha! É, olha! Tipo pop, tipo pop. Tem que pegar, né, bebê? É. Uma coisa meio xuxa, né? É. Meu nome é Flávio Fusco. Eu sou… Eu tenho 38 anos. Sou apresentador, ator, publicitário, criador de conteúdo. Eu sou o Davi Andrade, eu tenho 32 anos. Sim, pasmem, essa carinha aqui de ácido hialurônico. Eu sou lá do interior, né? Então, eu falava, cara, como é que eu faço pra viajar? Porque eu gostava de conhecer muito aquilo lá. Eu achava que era muito pequeno pra mim. Gostava, sei lá, de 600… Porque, tipo assim, olha, você tem que vir agora. Juro, eu coloquei tudo dentro do meu carro na época. Se vocês querem muito entretenimento, dar as boas risadas, bebê, é comigo mesmo. Porque eu serei o novo apresentador da DiaTV. Mentalizou. É. Já jogou lá em cima. Sobrou tempo, sobrou tempo. E é isso, gente. Vou fazer uma… Uma dancinha, então. Estamos ao vivo, diretamente da DiaTV, pra anunciar que a Beyoncé acaba de confirmar a sua vinda pro Brasil no ano de 2025. É, bebê. A única cidade confirmada pela ex-Destiny Child foi Chiroscope, da Serra de Macarastes. Bey comentou que pretende, sim, incorporar grandes sucessos de sua carreira como Crazy Love, especificadamente para o público brasileiro. Ela vem, bebê. É, bebê. É, bebê. Você já tem o bordão seu. É, bebê. Por um mundo melhor. Desde que eu era muito pequenininho, olha que loucura. Acho que eu tinha 6, 7 anos. Não tenho foto de… Tailândia, Macedônia… Quando eu chego lá, só tenho eu de brasileiro. Eu sei fazer algumas, mas eu gosto de freestyle, então sempre eu fazia um pouco… É… Aquelas batalhas de lá, sabe? Você faz… Eu gosto. Se liga, meu amigo, no que eu vou te falar, Davi Andrade aqui na área. Eu vim na Dia pra reitar. Entretenimento e vários risos que eu vou mandar. Desce um style? Sim. Se liga, Nadia. Não pode nem piscar, uou. Tá ok? Você na TV e eu com você. Dia TV. Doidinho, doidinho, doidinho. Gente, mas eu gostei muito dele. É, mas eu gostei também, eu gostei. Só que eu achei que… Eu ainda vi muita coisa do vídeo curto nele. Eu não sei como ele se comportaria num programa ao vivo, sabe? Porque parece um personagem o tempo todo, entendeu? O Flávio fala bastante. Faladeiro. Que é uma coisa boa de influenciador, né? Falar, conversar… De apresentador. Ele ao vivo precisa… Preencher. Eu fiquei meio confuso, assim, sabe? Tipo, ele puxava cada hora uma coisa, que daí me deixava meio confuso, assim. Sim, sim, é. Mas tem uma vibe, tem uma vibe. Ele mais me surpreendeu do que, sabe, me decepcionou, entendeu? Não, eu não tô decepcionado. É. Só tô chocado. Eu tô mais chocado do que decepcionado. Vocês têm algo contra tiktokers, é isso? Não, zero, zero. Mas é… É só porque eu… Por um mundo melhor. Ai, eu tô feliz porque… Ah, eu te conheci eles, eu fico muito feliz também. Mas, tipo… Eu tô confiante, sabe? Eu acho que eu me preparei. Eu realmente… Pensei, não foi nada julgado, sabe? Tipo, assim… É isso que eu quero. Então, pronto. Quando eu coloco uma coisa na cabeça… Eu fui honesto, eu fui sincero. Acho que eu trouxe todo… Toda bagagem que eu tenho da vida. Bora, esteja bem nervoso. Então vamos receber a Letícia. Olá… E aí, Lê, como você tá? Tô bem. Tô sabendo que você é uma ótima editora, hein. Ai, amei. Fiquei sabendo, hein. Amei, amei, amei. Olá, meu nome é Letícia, tenho 25 anos. Sou do interior de São Paulo. Eu me inscrevi num surto. Assim, tava lá, pré-requisito, morar em São Paulo. Eu, de Blumenau, pensei assim… Vamos escrever, né? Vai que… Sou uma pessoa comunicativa. Porque a vida me fez ser comunicativa. Como vocês viram, eu sou uma pessoa alta. Então, gente, todo lugar. Como você é alta, eu tipo… Mentira. Eu vim de ônibus, 10 horas de ônibus. Tá. E como vai fazer a amiga se passar pra morar aqui? Aí você vem. Durante a vida, né, a gente tem os checklists lá. Eu vou estudar, tenho que arrumar o trabalho. E tudo vai dar certo depois. Só que tudo não dá certo depois. Beyoncé acaba de confirmar a sua vinda pro Brasil no ano de 2025. Ela vem, ela vem num cavalo, entendeu? Toda com a música country. A única cidade confirmada pela Ex-Destined Child foi a… Uma cidade que eu não sei falar o nome, mas uma hora a gente consegue aqui. Da Serra de outro lugar que eu também não sei falar o nome, mas vamos seguindo. Só não sei daquela cidade que o nome é esse, galera. Foi a galera que fez. Pode? Valer. Meu nome é Márcio, mais conhecido como Kenji na internet. Eu quero me apresentar rapidamente, contando três momentos emocionantes da minha vida. Viralizei em 2020 com a Tia da Merenda, né, que é uma personagem muito icônica minha. Primeiro, quando eu era criança, no interior eu sentia medo de não ser aceito. Mas eu amava fazer bolo de barro. Eu tenho uns 24 personagens diferentes. Meu Deus! Faz uma aí pra gente. Ai, nossa! Segundo momento, jovem. Mudei pra São Paulo, atrás da vida. E aí, eu enfrentei meus monstros. Mas eu descobri a liberdade de ser quem eu sou. Crio meus personagens. Cada vez mais eu tô com um personagem novo, eu vou criando. Eu gosto disso, de criar, né. E no terceiro momento, quando eu passei pela maior tragédia da minha vida, já adulto. Eu… Aí nesse terceiro momento eu superei, eu venci. Porque eu tenho muita vontade de viver, de ser quem eu sou. Eu amo apresentar, eu tenho tesão em apresentar. Mas atualmente o seu conteúdo é apenas humor. Só passa humor. Aqui na Dia, você acha que poderia se encaixar em uma coisa que já tenho? Faço um drama se quiser. Quando que você fica triste, Thiago? Quando me machucam. Quando não acreditam em mim. Quando não confiam que eu dou conta. Ô Júlia, vem aqui lavar essa louça. Que você deixa a louça tudo jogada aqui, ó. Essas calcinhas no chão. Essas coisas tudo jogadas. Que eu não sou obrigada a ficar lavando essas calcinhas, Júlia. Coisa mais ou menos assim. Certo. Ah, sou como minha mãe normalmente. Exatamente. Aí eu não me engano. Fiquei mais engatilhado do que... E eu entendo muito bem o tempo. Eu tenho que trabalhar a meu favor. Então eu sei lidar com isso. Mais premiadas da história da música. Legal. Acabou o tempo, eu parei. Não. Não, não, não. Mas quer continuar? Pode continuar. Da história da música. Então eu vou daí que vocês tenham um gancho. Eu entendo muito bem o tempo. Eu sei lidar com isso. Márcio, muito obrigado pela sua participação. E boa sorte, tá bom? Obrigado. E continue sempre acreditando em você. Obrigado, obrigado. Obrigado. Prazer, tio. Muito obrigado. Valeu. Acho que o nervosismo atrapalhou, Márcio. Poxa. É… 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 Tremendo. Não tô conseguindo fazer humor agora, porque eu tô nervoso. Aqui ó, seco. É que eu vi muito mais como um criador de conteúdo. Não sei… De humor, eu achei. De humor, eu achei. Achei ele muito do humor. Gente, parecia que ele tava fazendo um personagem desde o começo. É… Então, se ele entrasse falando que era um personagem, eu já acreditaria, entendeu? Eu também acreditaria. Poderia ter sido uma válvula de escape aí, né. Falei, meu Deus, agora… Bolo de barro. Eu voei na inscrição lá… Eu tô aqui pra entregar. Gente, tá como? Já tá assim, ó, esperando. Gente, é muita energia, né. É muita energia. É que ele tava muito empolgado, né. Pelo quinto dia, era muito o sonho dele estar aqui. Por um momento, eu achei que era até um personagem. Uma coisa que ele tava fazendo. Mas ele é isso, né. Mas aí, o Rafa até quebrou perguntando. Mas quando você fica desanimado? Porque faz parte também. É, não. E porque ele ficou tipo… Porque eu sou feliz, porque eu sou feliz. Feliz, com a minha alegria. Eu sou um comunicador feliz. Eu tô muito feliz, é alegria. Sou feliz… Pra que gritar a felicidade? Porque a inveja tem seu homem leve. Uau, 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 uau. Como é que você tá? Feliz… Oi, gente. Sou Pedro Mansour. Eu tenho 21 anos. E ano passado, eu fiz 20 anos. E eu tive a crise dos 20. Crise de 20? 20? Crise dos 20. Já trabalhei em agência, em escola. Hoje em dia, eu sou educador patrimonial. Eu trabalho com arqueologia e cultura. Mas eu sempre fui apaixonado por comunicação. Eu comecei… Tá acabando meu tempo. Eu comecei a postar coisa na internet. E eu encontrei a coisa mais bonita que existe na internet. Que são pessoas. E essa capacidade da gente trocar, aprender… Contar histórias… Uuuh, tá acabando o tempo. Fiquei nervoso. Da gente contar histórias e aprender junto com os outros, sabe? E enfim… Tem uma chance só que a gente tem. E aí tem vocês, tem tudo isso aqui… Não, você tá saindo super bem. Você tá saindo super bem. Super bem. Seria interessante, aqui tem um espaço… Já tem, né? Mas eu pudei fazer esse espaço… Das pessoas se sentirem confortáveis pra conversar, sabe? E serem elas, enfim… Ai… Isso é engraçado mesmo. É que ele superou a crise dos 20, né? É… Talvez a gente não superou, por isso que deu nisso. Vamos ver o seu teste no TP. Olha, eu vou fazer já uma meia-culpa aqui. Porque eu nunca estive no estúdio. E eu nunca vi um TP. Ai, para de dar desculpa! Que eu fiquei no YouTube fazendo um… Botei lá, assim, teste TP. E aí tinha várias notícias e eu fiquei tipo… Ai, vou tentar treinar. Ah, então você já treinou. Fez a lição de casa. Caradíssima. Então, o Pedro dá um passeio pra frente. A Martinha aqui, né? Isso. Ele põe ele, ó. Estamos ao vivo diretamente da Jet TV pra anunciar que Beyoncé acaba de confirmar sua vinda pro Brasil no ano de 2025. A única cidade confirmada pra ex-Dashney Child foi… Putz. Chiloscope da Serra Marquardense. Olha, Pedro. Eu vou te falar uma coisa que eu queria muito ter ouvido na sua idade, assim. Não perca a sua autenticidade, tá? É verdade. Porque isso te faz muito único, assim. Você é muito único. Você é diferente de todas as pessoas que eu vi aqui hoje. Ai, não queria chegar. Não perca isso, tá? É verdade. Real. Independente do resultado disso aqui tudo… É. Leve isso pra frente. É. E você tem uma coisa super legal, assim, de assistir. Você cativa a gente. Legal. Parabéns e boa sorte, tá bom? Obrigada, viu, gente? Não sei se posso fazer um agradecimento, mas ter vocês, assim… Vocês são uma inspiração. Vocês podem ver meu vídeo de apresentação. Eu assisto a Dia desde que a Dia eu acho que foi fundada, assim. E vocês dois, pra mim, né? Um homem gay assumido aos 12 anos foram as pessoas que… Vocês sabem de que vocês se apresentam, né? Então, obrigado por vocês também. Obrigado, Pedro. Um de vocês também, da equipe. E eu só saio agora, né? Prazer! Obrigado, gente. Bom trabalho, hein. Prazer. Caraca! Boa, adorei ele. Nossa, adorei ele. Nossa, uma energia. Adorei ele. E eu acho que seria muito legal ver uma pessoa bem nova, assim, também, no rolê, sabe? E ele… É isso, né? É cativante, assim. Ele cativou de um jeito… Mesmo sem experiência com estúdio, com gravação, com isso tudo, mas de um poder, assim, de cativar a gente. Tá sendo uma, sei lá, experiência única que… Isso nem explicava eu falar que eu tô vivendo aqui. Então, só obrigado. Eu sou o Vitor Hugo, tenho 30 anos, sou de Peratriz, Baranhão, mas moro aqui em São Paulo. Oi, família. Eu sou a Jenny Blum, eu tenho 29 anos, sou aqui de São Paulo, Zona Oeste. Cada dia é uma nova trajetória que a gente percorre. Então, por que não aproveitar toda essa bagagem, essa experiência, pra poder trocar, né? Eu acho que nada melhor para um apresentador, que é o que eu estou buscando aqui. E atualmente, o meu trampo é ser apresentadora na Noite Paulistana. Eu faço alguns vídeos entrevistando as pessoas, sou apresentadora de palco também. Tô com reality aí, ó, bombando na internet, a bolha. A galera tá tudo aí, ó, curiosíssima. Na grácia da Dia TV, quando você olhar os apresentadores, ainda não tem ninguém igual a mim, mas agora tem. Estamos ao vivo, diretamente da Dia TV, para anunciar… Que a Beyoncé acaba de confirmar a sua vinda para o Brasil no ano de 2025. A única cidade confirmada pela ex-Destiny Child foi a… Ah, meu Deus, família, é Chris Cope, da Serra de Manratkissi. Você sabe que você tem internet, você vai pesquisar isso e não vai deixar eu falar esse nome pra você. Mas continuando… A cantora é hoje uma das mulheres mais premiadas da história da música. Ela tem mais de 20 Grammys e 31 milhões de discos. Vendidos, não é pra qualquer um não, viu? Acabou, família. Beyoncé é a labadeira. Amém. É, família. Eu gosto muito dessa ideia de marketing também, eu acho que o marketing da bolha deu super certo, né? Porque teve muito retorno, a galera super fazendo reacts, todo mundo aí falando… Ah, nossa, será que vai dar certo? Hum, hum… Esperem. Vim aí. Vitor, muitíssimo obrigado pela sua participação e boa sorte, tá bom? Eu que agradeço. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, prazer. É lá, é lá, é lá… Nada aconteceu. Ele é engraçadinho, né? Ele é. Não, uma coisa que a gente não pode falar é que ele nunca tentou, né. Que o Vitor tenta de tudo, não desiste aí, né. Mas não é um tentar, assim, tipo… Porque tem gente que tenta, assim, tipo, por tentar. Ele acredita mesmo nas coisas que ele quer, entendeu? Ele realmente gosta. O reality dele, ele foi atrás de fazer sozinho o negócio dele. Ainda não saiu reality? Ainda não saiu. Mas vem aí. Mas tá fazendo dele. Mas o marketing tá bombando. Tá bombando, todo mundo tá falando sobre… Mas ele é uma pessoa que quer mesmo fazer acontecer, sabe? Que é legal. Adorei, adorei, adorei. Gente, eu adorei! Eu adorei também. Realmente é uma personalidade que ainda não tem, né, de adorei. É… É bem diferente. Ela é bem diferente. Meu Deus, 25 pessoas já passaram hoje aqui. Olha, e gente boa pra caramba, né. Nossa, imagina os próximos então, né. Porque tô animado, gente. O povo veio preparadíssimo. É, e assim, é legal porque a produção realmente selecionou perfis bem diferentes. Eu tô preocupado de como que a gente vai selecionar isso. E na próxima semana a gente conhece os outros 25 que vão participar dessa primeira fase do Você na Dia TV, a seleção. A gente espera terça-feira às 8 horas da noite aqui na Dia TV. Valeu! Eu sou feliz, porque eu sou feliz. Gente, quando você fica triste, quando você dá um… Ligada no 220. A produção escreveu aqui que ele é um golden, né. Tem um carisma, mas eu acho que ele precisa de mais, assim. Eu tô até agora impressionado com a seleção que a equipe conseguiu, sabe? Nós só encontremos, né. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.